Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Foi assinado hoje em São Paulo um protocolo de intenções para a criação do Parque Campo de Marte. Serão mais de 400 mil metros quadrados para o parque, que será o terceiro maior da cidade. Há 97 anos, pousos e decolagens de aviões e hoje principalmente helicópteros são as principais funções desta área na Zona Norte de São Paulo. Mas num futuro próximo, o mais antigo aeroporto da capital paulista será transformado também em um local para exercícios físicos e lazer. Além de pista e hangares, para a alegria de quem vive ali perto, o Campo de Marte terá um parque. Mais uma opção de lazer, tanto para as crianças, para os jovens e até para mim, aposentados. Para mim vai ser ótimo, para mim poder levar a minha família, as crianças para brincar. Vai ser mais uma área de lazer, a qual a gente não tínhamos aqui. Eu moro aqui há mais de 50 anos e não temos quase nada aqui. E um parque seria ótimo para todo mundo passear, as crianças. E seria maravilhoso nós termos um parque aqui. Assim como o desejo dos moradores, o da prefeitura também era antigo. Há quase 60 anos, o município de São Paulo reivindicava na justiça parte dos 2.113.000 m² do Campo de Marte. E um acordo definido há menos de um mês entre o Ministério da Defesa e a Prefeitura da cidade, pôs fim a esta disputa e cerca de 20% da área foi cedida ao município para a criação do parque. Com o acordo, 406.000 m² serão destinados à instalação do Parque Campo de Marte. O espaço também vai receber um museu aeroespacial, já batizado com o nome do pai da aviação, Santos Dumont. O termo de sessão foi assinado pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o prefeito de São Paulo, João Dória, durante uma cerimônia na capital paulista. O prefeito ressaltou a importância da conciliação para pôr fim à disputa. Um problema histórico que agora encontra uma solução conciliatória, boa e positiva para todos. Para a aeronáutica, para a população, para a cidade, para o governo federal. Saem todos felizes com este bom entendimento. A busca pelo diálogo também foi lembrada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, um dos coordenadores das negociações para a sessão da área pelo governo federal. Um belíssimo exemplo daquilo que tem pregado o presidente Michel Temer, a necessidade da conciliação nacional. Esse é um exemplo, presidente, daquilo que o senhor tem colocado como um norte para o seu governo e também para a sua intervenção e preocupação pessoal. A necessidade de conciliar o Brasil, de reconciliar o Brasil. O presidente Michel Temer reafirmou a importância da conciliação para resolver pendências, como a negociação das dívidas dos municípios e dos estados com a União. Ele ressaltou também que o diálogo é uma marca do governo federal. O Brasil não pode parar. E vejam que nós, na área federal, como tem feito o João Dória aqui em São Paulo, nós praticamos mais de 140 medidas, sendo que cerca de 40 ou 50 delas, João, eram medidas que estavam paralisadas há muito tempo. 26 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro das contas inativas da FGTS. Os valores ultrapassaram as estimativas do governo. O presidente da Caixa, Gilberto Oc, comentou os números. Acho que superamos as expectativas, porque inicialmente nossa previsão era de um universo de 43 bilhões de reais e chegamos à liberação de 44 bilhões de reais. Isso porque muitos trabalhadores procuraram as agências da Caixa e regularizaram o cadastro das suas contas e elas se tornaram assim inativas. Nós tivemos quase 90% de pagamento de todos os valores e cerca de quase 80% de todos os trabalhadores que tinham direito ao saque das suas contas inativas. E quando o assunto é gastronomia, o Pará desponta como uma culinária de ingredientes da cultura indígena, temperada com influência portuguesa e africana. Belém, a capital do estado, tem se destacado nesse quesito como destino brasileiro mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2016. Na prateleira, farinha de tapioca e de puba, tucupi, cachaça de jambu e a famosa castanha do Pará. Na cozinha, o arroz com pato está quase pronto. Tem também açaí e unha de caranguejo saindo na hora. A culinária paraense é a razão de existir deste restaurante em Brasília. O Adir veio do Pará há três anos e decidiu montar o negócio para apresentar aos brasilienses um pouco do que o Pará tem de bom. Uma coisa assim, muito, até um pouco mística, muito indígena, a mistura do índio com português. Essa é uma típica mesa paraense. Tem vatapá, caruru, maniçoba, casquinha de caranguejo, filhote frito, açaí. Bom, eu vou provar o tucupi com folha de jambu, que é base para o tacacá e o pato no tucupi. É, não é à toa que a culinária paraense é aprovada por mais de 99% dos turistas estrangeiros que visitaram o estado. Na pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, a culinária de Belém foi a campeã nacional na preferência dos turistas. Em seguida, vieram Belo Horizonte e Porto Alegre. Na média, a gastronomia brasileira recebeu nota máxima de 95% dos visitantes internacionais. Segundo o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é a 27ª economia turística mais competitiva do mundo e a primeira da América do Sul. Uma outra pesquisa, essa do Ministério do Turismo, revela que nove em cada dez empresários do setor pretendem ampliar os negócios este ano. Em 2016, o impacto econômico direto do turismo no Brasil foi de quase 200 bilhões de reais, o que representou 3,2% do PIB. Na força de trabalho, o turismo também tem impacto importante. São 7 milhões de empregos formais e informais, o que representa 7,8% do total de postos de trabalho do país. Com a gastronomia em alta, o governo brasileiro quer fazer dos sabores um atrativo a mais para os turistas. Quando você tem esse apelo turístico, esse apelo gastronômico chamando a atenção do turista, você consequentemente tem mais turistas, consequentemente mais emprego, mais renda sendo gerada ali para aquele destino. Linda é funcionária de um escritório de Taiwan em Brasília. Conheceu Belém numa viagem de férias e se apaixonou pelo tacacá. E essa memória, a sensação de comida é muito excelente. Para Maiau, paraense de origem indígena, mais importante que o gosto da comida é a história por trás de cada prato. Ele puxa historicamente algo lá do passado, que talvez muitos brasileiros não conhecem. E o Pará é forte em relação a isso, a presença muito forte dos povos indígenas em relação à comida, à cultura, em relação a tudo. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.